Oi, oi, galera! Passando pra informar que agora as nossas lives são na Twitch, às 16h, e tenho jogado bastante joguinho aleatório também depois de COD, esse vídeo é um exemplo. Se você quer me ver jogar algum jogo específico, deixa aqui embaixo nos comentários. Moeirinha de novo! 1, 2, 1... Rodada 1, capture o objetivo. Vai ser o Reaper, vai amar. Caralho! 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... 1, 2, 1... Só pode ver que eu vou te deixar na mão. Tranquilo. 1, 2, 1... 1, 2, 1... O que é isso aqui, velho? Uma bola? Meu Deus, o Reaper comigo ali... Morreu, otário. 1, 2, 1, 2... 1, 2, 2, 1... O que é isso aqui? Cala-me! A das novas, rarão! Se eu vou te ensinar! Caralho! O cara me jogou do mapa! Ah, não. Parabéns. Ele me cura, boneca falando. Tá, porra. Beleza, beleza. Falta para lá... Instale-o Oh, meu micrófono voltou no OPS. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caralho, a Moira tá gostosinha de jogar em chat. Ai, Jocas, eu queria ir aqui na próxima, bem mais opressiva contra os DPS inimigos. Mas eu tô curtindo agora que eu tô pegando o jeito que a Moira, vocês querem que eu troque aqui, vocês me complica, viu? Deixa eu apagar o jeito com esses bonecos aqui. Principalmente essa Moira aqui que é, mano, parece a pelona, tá? Agora vai. Agora vai. Agora vai. Vamos lá. Boa, ela vai muito longe, mano. Não tava pronto pra aquilo, não. Agora é inevitável. Tchau. 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 Cara, eu suguei a alma dessa moleca até o fim. Caralho, essa porra dura é infinito. Ela fica duraça por 10 segundos. Foi o que pareceu, pelo menos. Caralho, essa porra duraça por 10 segundos. Caralho, a gente deve estar defendendo isso aqui, rapaziada. Nossa, cara tem que dominar primeiro, né? Caralho, eu tentei ainda ajudar o Riff, mano, não deu não. Uhul. Mano, esse tanque aqui tá me jantando. Socorro. Nossa, o Riff não consegue me dar dano quase. Mano, esse tanque aqui tá me perseguindo. Estupata. Bata ela. Tá foda? Bata ela. Foda. Os caras tão indo no ponto, no ponto. Não sei. Tô vendo, tô voltando. Tô contigo Caralho, que amasso Eita porra É, agora foi, agora foi Agora é no full foco, full foco Sem problemas de live agora Caralho, acho que eu não morri nenhuma vez nesse round aqui Invicta, invicta, chat 26 barra 3 moeira Pô, fala sério, eu tô louco Umas três anos nessa moeira aqui Tô assistindo as duas lives aqui, teamwork absurdo Tá vendo? Caralho, o boneco joga um armadilha No chão, que da hora Chegando galera Caralho, tô sendo matado Que porra é essa que tá dando choque, seu amor de Deus Caralho, é muito gostoso dar essa martelada nos inimigos Onde é que tava esse Lúcio? Nossa, ele tava só na... só na maciota Caralho, tu viu como a... a Junker Queen é pesada, mano? Porra, pare de pular a pirquita Nossa, não ouviu luz Nossa, 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 que foi isso? Comer um choque muito louco e morri Tô chegando, tô chegando, calma Cara, tô sugando a vida do boneco dando vida pra esse cara, incrível Tempo, tem um tanque aqui no chão, louco, já foi Ah, era oriça Cheguei Tanque, tanque, tanque Opa Tá bom, obrigado Disponha Essa aqui é a Snu Snu, mano Ai Tá, mulher, chega Que monte longo Janta, janta, janta O cara foi porquê da tua morte Ele mesmo Quem é que vai ver aqui? Vai, Lúcio Morreu Já era Caralho, que foi Caralho, vai muito longe, mano Foi lá na praia, foi no sol Foi aula, o que que é isso? Tô, 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 tô